Música Eu tava falando sério quando eu disse que queria fazer o papel de Desdêmona. Eu não brinco com o meu trabalho. Eu sei, eu sei que eu posso parecer meio nova pra esse personagem. É o meu cabelo, não é? Mas se você quiser eu posso cortar ele. Você acha que eu tô gorda? É isso? Porque se for eu posso emagrecer, tá? Peraí uns quilinhos é sempre bom. Ou ao contrário também. Eu tenho facilidade. A gente pode fazer minha sobrancelha, dar uma afinada nela ou passar uma base no meu rosto. Eu sou uma pessoa bastante flexível e faço o que você quiser. É só pedir. Eu sou atriz. Eu passei dois anos da minha vida estudando um monte de porcaria. Até chapéuzinho vermelho eu já fiz. Essa é a oportunidade que eu tenho pra alavancar minha carreira. A chance que eu tenho de mostrar o que eu sei fazer. Eu não vou deixar ela passar. Não vou. Eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo. Eu vou me dedicar. Eu sei que, à primeira vista, eu não sou a atriz ideal pra esse papel. Mas eu posso fazer isso. Eu só preciso de um tempo. E você é meu amigo. Amigo do meu pai, na verdade. Além de ser um excelente diretor. Eu só acho que você deveria confiar mais em mim. Ou melhor, confiar em nós. Eu sou um excelente diretor. Eu sei que você vai fazer. O que é isso?